Olha, o vídeo de flora aperitiva está começando agora e eu esperei muito para ver essa planta florida. Ela floriu a primeira vez, mas a floração não durou dois dias. Eu fiquei assim, não tive nem tempo de filmar, de fotografar, de fazer nada. Graças a Deus, nessa primavera, ela floriu poderosíssima com duas flores e durou bastante a floração. Gente, eu amo verde, verde é minha cor favorita e hoje no nosso flora aperitivo a gente tem Wanda, é Wanda aí, Catileia, RLC, Rincola Helio, Catileia, Portes of Paradise, Emerald Eyes, 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 Enfim, gente, RLC, Portes of Paradise, a Catileia Verde, poderosíssima, um híbrido de Rincola Helio de Imbiana, maravilhosa, poderosa, cheirosa, impactante, é um dos meus híbridos favoritos. Junto com a Greenwich Elbehurst tem a Wanda, gente, tem a RLC, Portes of Paradise, é ela que a gente vai ver hoje, é sobre ela que a gente vai aquecer o nosso coração, passar o nosso tempinho, então vocês já sabem, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.